Olá, eu sou o Mark, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Hollow Knight ou da DLC do Green Troop. Eu não sei porque eu entrei aqui, foi mal. Mas enfim, vocês me falaram que se eu levar os charmes frágeis ali na inseto que fica na cabana aqui do lado, eu posso tornar eles inquebráveis, então deixa eu experimentar de uma vez. Esse amuleto lindo, a coisa mais preciosa, muito adorável, você me deixa ver? Você precisa mostrar pra mim. Dá amuleto coração frágil? É só dar assim? Eu não preciso fazer nada? Peraí, não. Pequeno, não faça coisas agradáveis, não seja cruel. Mostre-me, essa coisa bonita foi feita pra mim, eu posso sentir o cheiro. Calma aí. Eu coloquei os três aqui, mas eu não quero testar os três. Deixa eu voltar no banco rapidão. Porque vamos colocar só um dos três? Na verdade, o que eu mais quero que seja inquebrável é o força frágil. Porque ele é meio roubado, principalmente porque o dano da espada fica bem maior com ele. Do ferrão, no caso. Agora sim. Dar o amuleto. Que belezinha. Tal cheiro. Um cheiro tão bom. Ela comeu meu charme. Ah, tão bom. Tão saboroso. Uma coisa perfeita. Perfeita. Apenas para mim. Oh, devolve meu charme. Oh. Como assim? Bonito, delicioso. Você é bom, pequenino. Você é muito doce. Para me trazer tal presente. Aquele que fez meu presente em algum lugar abaixo? Sim. Muito bom presente. Muito saboroso. Oh, você não vai me devolver não? Você quer algo pequenino? Você não quer pegar o meu presente de volta, não é? Tão desagradável, tão cruel, se for verdade. Uma vez que você dá algo como presente, ele deixa de ser seu para sempre. Eu não te dei. Dar o amuleto. Dar o amuleto. Dá o meu charme de volta. Um presente? Para você? Tão garancioso. Mas posso mostrar uma coisa, se for gentil comigo, pequenino. Você fará uma coisa legal, adorável? Oh, ela chamou a gente de adorável, né? Eu meio que não lhe direi. Dê-me seu Gil. Me dê-me seu Gil e eu vou te dar um presente. Tá, agora ela quer que eu pague... 15 mil! Para me dar o charme de volta. Caramba, vocês podiam ter falado isso nos comentários. 15 mil é muito Gil. Tudo bem, eu consigo... Comprar dois, mas mesmo assim... Fazer o que, né? Eu quero aquele charme lá. E o... O força frágil pode ser muito bom com... Para a segunda luta do Grimm, né? Então eu vou pagar os 15 mil. Se é algum inseto da Supreme ou coisa assim. Força inquebrável. Fortalece o portador, aumentando o dano causado aos inimigos com o ferrão. Este amuleto é inquebrável. E este amuleto também contém todas as economias das terras de Hollow Knight. Eu acho que eu não vou levar os outros ali agora não. Eu até poderia fazer mais um. Talvez seja bom... Tornar o Ganância Frágil inquebrável, né? Porque aí eu posso usar ele para farmar o terceiro. Mas enfim, depois eu vejo isso. A gente tem que continuar pegando... As chamas. Deixa eu botar a bússola aqui. Senão eu não vou saber para onde eu estou indo. O mestre da esquiva, para a gente poder andar um pouco mais rápido. E o último, acho que tanto faz, né? Ah, eu poderia colocar o Larva Mosca. Eu tenho que tirar o ferrão longo. Ou eu poderia dar sobrecarga, porque também... Por que não, né? Tirar o força inquebrável. E deixa o ferrão longo aqui, porque... Ele ajuda bastante. Então, para onde temos que ir? Porque eu já nem lembro mais. Ah, eu lembro. Tudo lá embaixo. É verdade. É uma baita caminhada, hein? Bom, eu vou fazer o corte e eu vou para um dos três aqui e já volto. Bom, eu estou chegando perto da chama. Está nesta área. Mais para baixo um pouco. Deixa eu pegar o Gil com essa galera, porque... Para pagar o charme lá, eu vou precisar de muito mais. Tá, volta pouco. Ah, ele aqui. Ele é maior do que os outros, né? O que é isso que ele fez? O que é isso que ele fez? Agora eu não sei como acertar ele direito. Até eu chegar lá, ele já sumiu. Caramba. Morre logo, amigo. Você vai me matar aqui. Ele é muito rápido para bater. Mas não pegou. Caramba. Matei. Eu estava por um ali para morrer, né? Porque se ele acerta aquele raiozão vermelho de novo, tira dois de vida e eu morria. Enfim, para onde agora? Os outros dois são um pouco mais pertos entre si, porque eu posso usar o bonde. Mas não faz a menor diferença para vocês, porque eu corto tudo mesmo. Então, já volto. Bom, eu estou me aproximando da segunda chama. Essa não é uma área nada legal para lutar contra aquele bicho. Ah, meu Deus. Ele está ali. Vamos ver se a gente acha uma plataforma melhor. Para de me bater. Oh, ele já começou logo com o pior ataque. Vamos lutar para cá. Eu coloquei um charme diferente. Eu coloquei a pedra do xamã. Para a gente usar, para a gente causar mais dano com as habilidades. Porque o ferrão longo não está ajudando muito. Caramba. Eu vou morrer para o bicho. Não, matei. A pedra do xamã aumentou bastante o dano ali do... Do nossa alma sombria, né? Eu nem cheguei a usar o grito do abismo com ele. Mas enfim, o charme que eu coloquei foi a pedra do xamã. E o apanhador de almas para poder pegar almas mais rápido, né? Porque habilidades contra essa chama me parece melhor do que usar o ferrão. Enfim, cadê a última? Eu preciso voltar pelo trem. Pelo bonde. E seguir. Beleza, então já volto. Bom, acabei de chegar aqui na colmeia. Bem nessa área. E o cajado da chama está ali em cima. Então, vamos lá. Essa área parece ser mais simples de lutar do que a outra, né? Tem mais espaço. Esse ataque é muito rápido. Ele não dá espaço entre uma rajada e a outra. É a primeira vez que eu acertei ele no pulo, né? Morreu. Bom, então agora só falta a gente voltar lá no... No green, né? Muito bom, então. Olha o... Bom, eu estou aqui na porta do green. E eu mudei os charmes novamente. Eu coloquei sombra afiada. Porque eu imagino que essa luta vai ser mais difícil do que a anterior. Porque as chamas foram um pouco mais difíceis também. Então não custa nada a gente poder dar um dash provavelmente através de alguma skill que ele tenha. Ou através dele. O ferrão logo eu voltei aqui para a gente ter pelo menos um pouquinho de range. E eu deixei, por enquanto, a pedra do xamã e o apanhador de almas. Provavelmente eu vou ter que trocar isso aqui. Porque eu não acho que eu vá ganhar dele de primeira ou... Nem tão cedo assim. Então a gente vê com o passar do tempo. Mas pelo menos com esses charmes dá para a gente ter uma noção do que ele vai fazer. Aí, cadê o cara que ficava aqui? O... O que ele falava mesmo? Babalunga! Sumiu! Caramba! Ué! Ô, louco! Ô, green! O que você está fazendo aí? Tu tá num casulo. Eu vou ter que usar a Dream Nail nele, né? Ok. É uma área bem longa, hein? Rei do pesadelo, o green. Como assim, já é a luta? Ô, calma, filho. Caramba! Ele tem o mesmo ataque da chama. Tá, um ataque igual o anterior, só que mais caótico. Tudo que ele bate tira dois de vida e eu já morri. Caramba, eu nem encostei nele. Como assim? Tá, peraí, que essa não valeu. É, eu tenho que ir por baixo mesmo. Tá, o cara já chega bolado na luta, né? Tá, a habilidade deixa... Deixa rastro de fogo, né? Então eu não posso ocupar o mesmo espaço que ele ocupava. Essa também deixa um rastro. Então eu tenho que... Eu não posso ficar repetindo o lugar pra esquivar. Eu não posso, tipo, esquivar pra esquerda e depois pra direita, porque o fogo fica lá. Então na volta aí eu tomo dano. Aquele golpe que ele... Que ele pula de baixo pra cima... Ó, ele pula de cima pra baixo. Também solta um rastro de fogo. Porque ele abre a capa e solta aquelas labaredas. Vem mais labaredas, mas dá pra passar pelo meio. E não sei mais o que fazer. Ainda não peguei... O padrão certo, né? De como desviar dos ataques dele. E ele também tá bem mais rápido agora do que na primeira luta. Ok, agora estamos acertando. Ai. 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 Olha, muito rápido. Eu não posso ficar usando o dash toda hora. Senão eu não consigo o dash negro pra esquivar dele. Na real, eu acho que eu não consigo esquivar dele... Naquele golpe que ele vem na minha direção. E depois bate pra cima. O primeiro golpe que ele dá em todas as vezes que eu comecei uma luta com ele. Ele dá um dash na minha direção e depois bate pra cima. Eu tenho que esquivar daquilo. Assim. Porque com a sombra afiada a gente consegue dar dano. Ah, eu não te vi a ter. Nossa senhora. Tá, eu tô começando a entender os padrões. Sabe de nada, inocente. Então eu acho que agora a gente pode tentar começar a luta com o tanque de alma cheio. Só que é um baita caminho ficar indo buscar as almas aqui e depois ter que voltar lá e usar a drain nail. Mas vamos tentar agora. Então vamos tirar o mestre da esquiva. Botar a criança. O que que eu posso mudar aqui? Sombra afiada tá ajudando. Apanhador de almas. Apanhador de almas é um problema. Porque eu mal consigo acertar o cara. Mas quando eu acertar eu preciso ganhar almas. Senão eu não vou conseguir usar as habilidades. Talvez eu tenha que tirar a pedra do xamã. E usar a força inquebrável. Fazer uma build de ferrão ao invés de habilidades. Mas eu ainda tô experimentando, né? Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Ah, ele começou com outro ataque. Caramba, ele tá fazendo tudo diferente agora. Caramba, ele fez uns ataques diferentes, né? Eu... Ele soltou a labareda, eu bati nele, ele teleportou pro outro lado e continuou o ataque. Ele começou com um ataque diferente. Como assim? Não vale isso não, hein, Grim. Você tá fazendo de zoeira. Vamos ver se ele vai mudar de novo. É, aí quando eu não estou com almas, ele... Dá um padrão bem fácil de bater nele de baixo pra cima. Caramba! Estou levando uma surra! Bom, troquei os charmes de novo. Basicamente eu tô com... Com a build que eu usei lá no Zot nível 10. Sombra afiada, ferrão longo, força inquebrável, que agora é inquebrável, né? E o apanhador de almas. Porque... Eu não sei, eu estou sentindo que... Eu fico tentando achar o tempo certo pra usar as skills nele e... Eu acabo me distraindo e levando mais dano. Sem falar que ele é muito rápido, então não é sempre que vai dar tempo. Então vale mais a pena... Acertar ele com o ferrão uma vez do que ficar tentando soltar uma habilidade nele. Então vamos ver se eu vou melhor com essa build agora. Caramba, não vou nada, né? Ah, eu achando que eu ia conseguir curar no meio da luta, né? Morri. Eu imagino que a luta com ele seja mais de uma etapa igual foi a primeira, né? Derruba ele e tal. Ok. 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 Acertei ele. Ele caiu. Ai meu Deus, ainda tem esse ataque das bolinhas. Acho que na real esse é o mais fácil. Ficou igual ao da primeira luta. Ah, não acredito que eu morri pra isso. Mas a gente conseguiu acertar ele a primeira vez, né? Derrubar ele uma vez. E foi só a segunda luta que eu fiz com... Com a build do ferrão. Definitivamente... É uma build que eu jogo um pouquinho melhor. Tenho esperanças que eu vá conseguir derrotar ele nesse episódio. Caramba, ele acertou tudo em mim agora. Aê, derrubamos de novo. Eu não posso me curar. Não tenho alvo. Eu não posso me curar. Eu não tenho alvo. Não tenho alvo. Não tem... Eu não sou. Eu não sou. Eu não sou. Não, ele me encurralou Bom, eu tô começando a ver Umas aberturas pra usar as habilidades também Então Talvez eu possa trocar O ferrão longo pela pedra do xamã Pra aumentar ainda mais o dano Mas o ferrão é 2 e a pedra é 3 Então deixa pra lá E também tem o fato que eu tô começando a luta sem alma Porque dá muito trabalho ficar indo lá atrás Sentando no banco e voltando Mas se eu começar a usar melhor As habilidades, principalmente depois que a gente derruba ele uma vez Eu vou começar a encher as almas lá Porque vai valer a pena Eu preciso aprender a desviar desse fogo Quando ele dá o gancho pra cima Porque aquilo ainda me acerta bastante Acertamos, derrubamos Ficar desse lado Ai Ué A gente não derrubou Ele fez o barulho de que tinha levado dano Ai, agora veio o ataque da bolinha E esse eu ainda não sei desviar Não dá pra Prever direito aonde ele vai tacar esse fogo Depois que ele pula pra cima Eu sei que tem uma certa distância Que eu tenho que ficar em relação aonde ele tá Mas Eu não consigo acertar isso ainda Ai, vamos ver se agora a gente vai melhor Ai Eu achei que ele fosse Dar o dash pra cima de mim Tá, essa luta foi terrível Mas é porque eu fiquei prestando atenção Principalmente No golpe que ele dá o dash Depois lança o fogo lá de cima Eu acho que Eu já descobri como desviar Por exemplo Se ele tiver aqui Onde tá o Onde tá o Grimm no casulo Eu tenho que ficar tipo Um pouco à esquerda dele Porque Geralmente eu dou o dash Através Então Nesse ponto Em relação aonde o Grimm fica Eu acho que não cai fogo É só esse golpe Que falta Que eu preciso esquivar melhor Porque aí eu vou começar A lutar bem melhor com ele Eu acho que os outros golpes Tá mais tranquilo De desviar já Não Faltou da asa Ok Acertei Dei uma cabeçada no fogo Mas consegui esquivar melhor Daquele golpe Aquele gancho O uppercut Sei lá como é que chama aquilo Ai Ele me assistou Eu assistei ele Eu tento acertar ele Quando ele dá Esse dash Que deixa o rastro de fogo Mas Às vezes Ele Passa E eu erro O golpe De cima pra baixo Assim Aí eu caio no fogo Então talvez seja melhor Eu só Esquivar daquilo Do que tentar Acertar ele Também Como que você me acertou Eu usei o dash Eu usei o dash Ok Ok O uppercut Aí Isso Furadeira Como assim Eu dei o dash Através dele Ele foi pra trás Fim E pra trás E pra trás Não acredito que isso me acertou Caramba Eu gastei as minhas almas batendo nele Ah, me acertou porque eu não fui pra posição certa Pra desviar Caramba, que droga Tá, eu vou tentar agora Voltar lá no banco E encher as almas E lutar com a alma cheia Porque eu tô começando a usar melhor As habilidades contra ele Eu acho até que pode tirar Ah, eu queria tirar alguma coisa Aqui pra eu poder Eu não posso tirar a sombra fiada Eu não posso tirar o ferrão longo Eu queria botar a pedra do xamã Força inquebrável não vale a pena Porque o maior dano que eu dou nele é com a espada E apanhador de almas Se eu tirar esses dois pra colocar o xamã Depois eu posso colocar a portador dos sonhos Caga essa mocré Excelentíssimo abestado Fica sendo mandado por essa mulher velha nojenta velha aí Descola, parasita Leva eu Leva eu Vamos pra balada Vamos pra balada Eu adoro balada Vamos pra balada Eu derrubei ele Derrubei já Ele foi pro golpe das bolinhas Ah, ele tá me acertando com esse negócio de chamas muitas vezes Como assim? Eu tava esquivando disso tão bem Agora eu tô errando tudo Ok, eu tive que fazer um intervalo Porque tô gravando há quase uma hora Mas eu pretendo matar esse bicho hoje E eu troquei Botei de volta o ferrão longo Porque eu acho que eu tô ficando com Uma range muito curta pra acertar ele E isso tá me atrapalhando mais do que ajudando E não compensa ter a pedra do xamã E levar mais dano por não tá conseguindo bater no bicho Então vamos Continuar tentando com essa build Eu não sei quantas Quantas tentativas eu vou colocar no vídeo Definitivamente não vão ser todas Porque vai levar muito tempo E vocês também não precisam Ficar vendo eu morrer Uma vez atrás da outra Mas vamos lá, Mack Ai, oi Ai, oi Foi bom agora, hein Vida cheia Derrubamos ele a primeira vez Como assim? Eu pulei na parede Ai Aperto aqui Derrubamos a segunda Nossa, eu pulei Foi três aqui Caramba, ele parece estar mais rápido Opa Derrubei de novo Derrubei de novo Morre, trem Morreu Ae, eu só precisava de um intervalo Ah, o bichinho fica com a gente E a cabana do Grimm sumiu, né Só fica a cabana da Divina aqui Ok Então ganhamos um Ativement Ganhamos o A criança E podemos continuar comprando ali O upgrade para os Charmes Inquebráveis, né Mudou alguma coisa aqui? Não, né Símbolo de um ritual completo Contém uma chama Escarlate viva Ok Então acho que Isso encerra A Grimm Troop, né Então muito obrigado por assistir E até a próxima Valeu A Grimm Troop 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 Obrigado.